Pessoal, vamos falar da varíola do macaco. Então, olha, vamos lá. Primeira coisa, essa varíola não tem nada a ver com aquela varíola antiga, erradicada do mundo, na década de 80. Essa é uma outra forma de varíola, mais benigna, mais suave, mais leve, menos contagiosa, a transmissão é muito baixa. Como se dá a transmissão? Pessoa a pessoa muito próxima, por secreções, fluidos humanos ou contato direto com a lesão da pessoa. Contato respiratório ainda está em estudos, então ela é pouco transmissível. Por isso, pessoal, dificilmente vai causar um surto. Quais são os sinais e sintomas dessa varíola? Então, vamos lá. Os clássicos de uma virose. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, os gânglios aqui, principalmente do pescoço, aumentam. E depois de uns dois ou três dias, surgem aquelas vesículas, que são bolinhas, parece uma catapora um pouquinho amplificada na pele. Geralmente tem uma evolução benigna, a mortalidade é muito baixa, em torno de 1 a 10%. Da varíola antiga, pra vocês terem uma ideia, é em torno de 30%, tá? Tem tratamento? Não. Não tem tratamento. Mas qual é a boa notícia, pessoal? A boa notícia é que a vacina contra a varíola, aquela que radicou a varíola, muito possivelmente é eficaz também contra a varíola do macaco, tá bom? Então, é isso aí. Não há motivo pra pânico. Por quê? Porque esse tipo de varíola tem uma transmissão muito baixa, tá bom? Então, vamos lá.